A inclusão social de pessoas com deficiência continua a ser um desafio. A educação e o emprego são as áreas mais críticas. Aqui em Iambane sofre-se. Algumas pessoas têm condições mínimas, mas a maioria não. Eu, por exemplo, enfrento muitas barreiras, mas fala-se tanto de direitos de pessoas com deficiência, acompanho na rádio e na televisão a falarem de ajuda para pessoas com deficiência, mas nunca fui contemplado. Para sobreviver, algumas pessoas com deficiência optam por pedir esmola. Agora uso uma carinha de rodas que me foi oferecida, mas já está variada. Preciso de ajuda para repará-la. Tentei fazê-lo, mas não está muito boa. Às vezes já varia durante a viagem. Peço sempre a ação social para me ajudar, mas nunca tive resposta. Estou à espera que alguém me ajude. Esta é uma situação vivida por pessoas desta camada social um pouco por todo o país. Na beira, por exemplo, já há ações para garantir o sustento de pessoas desfavorecidas, com maior destaque para pessoas com deficiência. Nós oferecemos cursos industriais e cursos comerciais. Quais são? São 25, é um leque de 25 cursos. Que também é falar de necessidade instaladora, a saúde é civil, refrigeração, culinária, canalização, reparação de montagem de computadores, eletrônica, muitos outros. É muito difícil mencionar porque são um leque de 25 cursos. Para os jogos de condoficiência, temos mais aderência no curso da necessidade instaladora, culinária e mecânica. Com estas formações, alguns jovens já desenvolvem os seus próprios negócios. Já sou profissional de cozinha. Preparo muito bem bolos, arroz e amunças. Somos um grupo de surdas. Contribuímos algum dinheiro, compramos produtos, preparamos comida e vendemos. De acordo com o censo de 2007, existem em Moçambique perto de 500 mil pessoas com deficiência.